Música Meu Deus, muita gente, caraca. Um beijão, espero que vocês gostem bastante do filme. Valeu. Eu espero que vocês gostem muito do filme, que eu não vou enrolar muito, mas eu vou dizer que, assim, foi divertido demais fazer e a gente acabou criando uma amizade muito grande e muito bonita e espero que vocês consigam ver ela durante o filme. Eu tenho certeza que vocês vão amar muito e é isso aí. Um beijo maravilhoso ver essa sala cheia, que me tá inscrito. É isso aí, beijos. Música